O ano de 2023 foi um ano de muito trabalho, de muitas discussões, mas também, com certeza, de uma contribuição do nosso mandato para a melhoria do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a gente passa pelo Natal, pensando nessa representação cristã da igualdade, da fraternidade, e chega no ano novo, cheia de esperança para que 2024 seja um ano de muita saúde, muita paz e muitas realizações. Feliz ano novo para todo mundo!